Alunos do Colégio Atenas apresentaram um projeto literário que englobou vários autores brasileiros. O evento contou com a participação das famílias dos alunos. Os alunos do Ensino Fundamental do Colégio Atenas participaram do projeto Arte e Literatura, que foi realizado durante todo o ano. No encerramento das atividades, os trabalhos foram apresentados na própria escola, com a coordenação da diretora Carme de Oliveira Suedes. Com esses projetos de hoje, é realmente mostrar aos pais o que os alunos desenvolveram. Então, toda a história vivenciada, nós reorganizamos, tiramos algum item, alguma história principal que os alunos desenvolveram para apresentar justamente hoje. Então, pode ser o Arte e Literatura, pode se transformar num teatro, numa poesia, num canto, num poema, tudo leva a Arte e Literatura. As professoras Rosa e Juliana, que preparou toda a programação. Cada grupo de alunos fez a apresentação de um poema e de uma poesia, dos autores brasileiros que fizeram parte do projeto. Minha casa. Minha casa é pequenina, pouco tempo era a se ver, mas dentro dela cabe tanto, que dá gosto de me ver. Na frente tem o jardim, que faz dela um palacete. E a pequenina beija-flor, nas flores faz seu banquete. Minha casa é tão pequena, que quase cabe no universo. Entretanto, nela cabe todo o amor do universo. Minha casa é pequenina, só uma casa e um jardim, mas não tem nenhum palácio que me faça alegre-se. Renato Clamos Onde eles fizeram os trabalhos, planejaram, tudo com muito carinho, trabalharam na participação da decoração do cenário também, na dramatização das poesias, pesquisaram bastante. Foi com muito carinho, muita emoção. E acredito que teve um aprendizado muito significativo para cada um. E foi um projeto que as crianças se interessaram muito, porque se tratava de um menino parecido igual a eles, um menino comum como eles. Porém, ele morava numa terra que a chuva nunca vinha. E eles, seus colegas, vão à procura de fazer chover naquela terra onde o pessoal está sofrido. Então, nós encerramos o ano letivo com essa história de Ana Maria Machado, que é uma história bastante interessante. E o mais importante, trouxe um conhecimento muito grande para as crianças. Para menino, menina, cabelo azul, amarelo ou verde, qualquer coisa. Olha só, eu e os meus colegas, vamos contar para vocês. O menino azul, de Cecília Meirelles. O menino que é um filho, para passear. A participação da família foi outro ponto importante para a direção do colégio. O momento demonstrou a interação entre a escola e a comunidade. Os pais do aluno Alonso acompanharam toda a programação. Eu tenho dois filhos e sempre o projeto de arte e literatura do Colégio Atenas traz muito para acrescentar na vida dos nossos filhos, né? Porque eles não trabalham só a literatura, eles não aprendem só o que está nos livros. Eles vão além, eles pesquisam, eles se envolvem mesmo com o aprendizado e gostam de participar. Então, isso para nós mostra um trabalho de missão cumprida. Um trabalho onde todos os pais, analisando, podem ver o desenvolvimento do seu filho. E também nos deixam repensar do nosso trabalho e ver o que foi bom, o que nós podemos melhorar, o que pode acrescentar. Então, dessa forma, o Colégio Atenas está desenvolvendo cada vez mais o seu trabalho, cada vez mais os seus projetos. Então, o primeiro ao quarto ano do ensino fundamental está sendo hoje, nessa mostra literária, onde todos os alunos podem também mostrar a sua criatividade. Mostrar o seu lado artístico. Se eu me vestia todo dia, nada de uma fantasia diferente, ser um super-homem ou um lobisomem, mas também eu me transformo num robô. Amém. 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 Amém.